A Isalazar em esforço, tem sido com esta jogada, foi sempre em esforço desde o início, mas pode dar frutos para o Sporting de Braga. Participa agora Bruma, há 4 unidades a chegar à área, mais atrás aparece Vítor Gomes. Posta no passo para Ricardo Horta, pica para Vítor Gomes, pode disparar Gomes, não prefere a assistência, golo! Grande jogada do Sporting de Braga! É Luazani! Aí está o marroquino a marcar outra vez, tinha feito golo ao Estrela da Amadora, finaliza agora na zona do ponta-de-lança. Horta prolonga e Bruma, aqui coloca em Ricardo Horta, não é assistência, mas é um passo espetacular para Vítor Gomes, muito mérito aqui na entrada do lateral direito do Braga. E ele, Adriano Marino, Horta, está a ser aconchegado pelo adversário. Bem Adriano Marino, Isalazar, entromete-se agora. Bruma, outra vez Horta, de novo com o aconchego e agarrão, agarrão, está a arriscar claramente do Lino, ali no duelo com Ricardo Horta. Grande passe de Bruma, vai entregar para Roberto Fernandes, é o golo! Braga! Roberto Fernandes! E pode ser o checkmate na eliminatória, jogada de insistência, está lá Ricardo Horta a fazer de Luazani. Aguenta bem a pressão aqui Ricardo Horta, está Bruma e Vítor Carvalho. É decisivo alargar Alexis Antunes e a assistência para Roberto Fernandes, tudo estático de cadeira de orquestra. Foi assim que os jogadores do Cervete assistiram. Concentração, falha no corte, Guilherme Nô, faz um passe açucarado para Coteza, vai fazer e atenção! Atenção que tudo o que parecia encaminhado há segundos, fica agora enxergo. Concentração, falha no corte. Atenção, falha no corte. Ponto, falha no corte. Atenção, falha no corte.